Está tomando? É isso que está tomando aqui. Cozlai. Cozlai? Não gosta de italiano? Não. Está gostoso? Eu tomei muito na Itália, mas... Gosta muito. A Diana está falando que já foi para... Itália. Itália? Onde que foram na Itália? Fomos em Milano. Veneza? Por na Veneza? Veneza. É lindo! Veneza, somos nós. Suíça, Suíça. Suíça, sim. Suíça também? Oh, meu Deus! Que lindo! Muito lindo! Suíça, como? Suíça.